Vamos ter aqui, durante a noite, a participação de vários grupos da área da música, como a Escola de Música de Peruzinho, o Conservatório de Música de Gaia, a Academia de Música de Vilar do Paraíso e ainda o Anselmo Musical de Lúcia Castro. Teremos também o Ginasiano Escola de Dança e a Ilha Mágica. Será com certeza uma noite magnífica. O Ginasiano Escola de Dança e a Ilha Mágica. O Ginasiano Escola de Dança e a Ilha Mágica. O Ginasiano Escola de Dança e a Ilha Mágica. O Ginasiano Escola de Dança e a Ilha Mágica. O Ginasiano Escola de Dança e a Ilha Mágica. O Ginasiano Escola de Dança e a Ilha Mágica. O Ginasiano Escola de Dança e a Ilha Mágica. O Ginasiano Escola de Dança e a Ilha Mágica. O Ginasiano Escola de Dança e a Ilha Mágica. O Ginasiano Escola de Dança e a Ilha Mágica. O Ginasiano Escola de Dança e a Ilha Mágica. O Ginasiano Escola de Dança e a Ilha Mágica. O Ginasiano Escola de Dança e a Ilha Mágica. O Ginasiano Escola de Dança e a Ilha Mágica. O Ginasiano Escola de Dança e a Ilha Mágica. O Ginasiano Escola de Dança e a Ilha Mágica. A Ilha Mágica. O Ginasiano Escola de Dança e a Ilha Mágica. O Ginasiano Escola de Dança e a Ilha Mágica. 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 Amém. 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 Amém.